Por que não? Sou bonito, sou broto, tenho um botebebe, arrasto o botebebe, por que não? A boca. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Daqui eu falo o Pedro Style do nosso canal, Style Entertainment. Aqui com mais um vídeo no canal bonito, agradável e maravilhoso que todos vocês por ter muito. Eu no vídeo de hoje vim vos dar 5 dicas, 5 passos, 5 consejos. Não sei se é 5 o que, mas você vives falar desse mano. Eu tava vendo que é necessário. Porque muita mulher, muita namorada com muito homem, foi muita mulher, muita namorada com os homens sempre, é muita mulher, muita que tá se agastrando os corcodilhos. É muito homem. Tô errado nessa parte, é muito Pedro Style pra vocês. Hoje eu vim vos trazer 5 passos. Vamos começar. Não vamos aqui sem mentir, por que não? Vocês sabem, vocês mulheres também já nos elitem muito. Ah, por que não? Eu já não procuro, amigo, beleza. Eu já não procuro beleza nos homens. Agora, tô a escolher caráter. Tô a escolher, quer? Cala a boca. Você é assim mesmo, não é? Primeira coisa que você olha ali, viste? Primeira coisa que você olha ali, quer? Assim, na cara dele tá vendo o caráter. Na cara dele tá vendo a personalidade. Na cara dele tá vendo a não ser boa pessoa. Na cara dele tá vendo a inteligência. Ahn? Você é uma assim mulher que não é homem. Primeira coisa que você vai ver o caráter. Ahn? Não se mentem só. Ouvi, não vamos mentir. Eu namorei com a mulher mais bonita do mundo. Sem sombra de dúvidas. Pocah! E eu quando lhe vi a primeira vez por outro a lhe ver. Você vai se perguntar por que você é Maria Bouges? Não. Selena Gomez? Hum? Será? Não. Kim Kardashian? Você depois lhe abrir o meu... Não. É minha baby. Aquele sereio que é princesa Nanta ou que? Ahn? Não, a princesa também anda, né? E a princesa também anda. Nem vou sair baby, não. Você lhe... Esse aqui. Jessica Pitty Bully. Depois você lhe ver. Noite e dia. Depois você lhe ver. Eu amo bem. É. Embora pro capê. Voltando no assunto. Vocês mulheres não começam a me isolir. Você homem, ouve. Tem que ser mesmo bonito. Não, não só que se mentir por cá não. Eu tô poder branco, eu tô poder baby. Esquece isso. Tem que ser bonito. Sente ser bonito mesmo. Esquece. Muita baby também só anda te iludir por cá não. Onde eu escolher? Isso aqui está a vos enganar. Porque ela fica a me isolir de bue. Segundo passo. Mônenga, também não adianta ser ser bonito. Mônenga, você tem que ter tchente. Tem que ter tchente. Eu não tenho tchente, infelizmente. É pá. Nesse momento, nessa fase da minha vida eu tô solteiro, infelizmente. Mas não se contentem com isso. Não tô solteiro que podem já começar a me puxar. Eu sei que eu tô plano. É pá. Tô solteiro, mas não tô desocupado. Sim, você tem que ter tchente. Não basta só você ser bonito. Tá a andar, né? Na rua. O fato da Gucci é aquele compraste nos congolens. Sapato é mais sapato. Você paga o coçou na castanha. Não tem que ter tchente. Tem que ter tchente. Um fio de leve. Um relógio de leve. Uma assim pra chamar atenção. Um brilho, um tchente. Não, baby. Vai te olhar. Vai te ver. Um tchente de leve. Tem que ser assim. Terceira dica pra você chamar a atenção de uma baby. Não basta ter tchente. Não basta você ser bonito. Tem que ter fragância. Olha a fragância. Você tá passando na rua. Baby, tá sem pergunta. Tem que ser assim. Tem que ter fragância. Tá passando. César. Não. Não sei lá. Não sei lá. Calorina e efeito. Não. Essa aqui é black. Tá se confundindo com o cheiro dos perfumes. Não sei lá. Tem que ter a fragância. Você tem que cheirar bem. Nem porque não. Tipo, foste. Levar peso nos congolenses. Tipo, das a corrente. Tipo, das a cartágua. Também tem que ter. Tipo. Esquer bagageiro. Não. Não é aquele cheiro assim não. Como então, brother. Assim mesmo. Também. É como então. Depois tem baby cola. Tem baby cola. Ela tá indo a contigo. Você é uma bebida. Ela tá indo a contigo. De mão e dada. Ela tá se sentindo a mochê. Mas o coronel vai ser quem? Amando essa ideia assim. Um cheiro estranho. Deve ser esse bagageiro que possa aqui. Namora. Se calenta do bagageiro. Vamos para a quarta dica. Não basta você ter o chance. Não basta ter a fragância. Não basta ser bonito. Tem que ter atitude. Aí você tá chegando na baby. Tá conversando com ela. Ela tá te olhando. Que lábio é esse? Volta a falar com ela. Se ele chega. Lubrificar os lips. Nunca esqueçam dessa dica. Tem que lubrificar. Porque a baby tá vindo. Sim. Olá baby. Tudo bem? Não é porque não. Boa tarde. Estás bem? Olá baby. Tudo bem? Você tem que ativar chacamões. Vou ter que ter aquela atitude. Bebe como? Não sei. Seja curto e objetivo. Lhe chega bebe assim. 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 Seja curto e objetivo. Se deu no Deus. Se deu cá. ativar. Não sei. Quem tá vindo pra chamar de ser uma baby. Pra você conquistar uma baby. Pra você conseguir uma baby. Monega. Tem que ter um. Tintin. Se você não tem jumbu. Monega. Acabou. Não vamos ser sinceros. Assim amo você. Por que não? Veste bem. Teu gente. És bonito. Tens a fragancia. Hã? Ninguém sabe se o vestir bem. Tanto é prestar roupa no teu amigo. Ninguém sabe se a fragancia é aquela de. Ué. Mexe só minha miniatura. Ninguém sabe se esses dois chechos. Nós aí pedi conselhos em dois ruins. Ninguém sabe se você decorou um texto que fosse ler mano. Se não tivesse o jumbu. A baby vai te olhar não. Tem jumbu. É bonito. Cheira bem da fragancia. Tanto e tudo. Não. Homem perfeito da minha vida. Mas imagina isso lá. Alô amor. Sim amor. Tudo bem. Como é que estás? Tô aqui amor. Tô triste. Tô carente. Tô com vontade de comer chocolate. Um churros. Quero comer hambúrguer. Mas tô aqui. Amor. Você tem vontade então. Epá. Dorme embora. Vamos fazer como. Agora você não tem dinheiro. Vai se comprar como. Dorme amor. É melhor você se dormir. Vai esquecer. Se é vontade. Se é se dormir. Vai esquecer tudo. Baby não gosta disso. Baby gosta de ui. Mal mesmo duro. Amor. Eu tenho fome. Quero comer chocolate. Quero comer hambúrguer. Quero comer pizza. Amor. O intrigador já tem na tua porta. Já mandei o intrigador aí. É sim. Curto. Objetivo. Não posso se mentir. Mas é pessoal. Essas foram as 5 dias. Esses foram os 5 conselhos. Esses foram os 5 passos. Para chamar a atenção de uma baby. Espero que tenham gostado do vídeo. Inscreva-se no canal. Partilhe muito com todos os teus amigos. Você que está aí. Partilha com pelo menos 10 pessoas. Deixa o like. Não esqueça. E comente qualquer coisa aqui embaixo. Olha. Comenta mesmo qualquer coisa aí embaixo. Se você é novo. Hashtag novato. Não esquece. Hashtag novato. E não esqueça sempre de. Se você é novo e visto por uma pessoa. Deixa aí nos comentários o nome da pessoa. Tô aqui. 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 Tô aqui.